E hoje o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, esteve aqui em Sergipe. Ele sobrevoou o litoral sul de Aracaju e anunciou medidas para conter o avanço do óleo. Sergipe é o estado mais atingido pelo petróleo cru. O ministro chegou em Aracaju às 2h20 da tarde. Ainda na pista, ele foi recebido pelo governador do estado, Belivaldo Chagas, assessores, diretores de órgãos ambientais e parlamentares. Em uma sala no aeroporto, ele conversou rapidamente com a imprensa. Falou que a visita cumpria uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. E citou medidas que já estão sendo adotadas desde o dia 2 de setembro, quando as manchas de óleo começaram a aparecer no litoral nordestino. 18 voos, totalizando 108 no avião do Ibama, que tem um sistema de radar, foram efetuados. 65 horas de voo de helicóptero, que é no sistema de avião, é por radar. No sistema de helicóptero, é reconhecimento visual. 42 municípios do litoral, com operações coordenadas em parcerias pelo sistema do Ibama, junto com o grupo também do ICMBio. 20 minutos depois, o ministro já estava em um helicóptero do Ibama, para um sobrevoo no litoral sergipano, que durou uma hora. Ele desceu na região do Viral, litoral sul de Sergipe, e acompanhou o trabalho de limpeza das equipes. No retorno ao aeroporto, o ministro disse que agora as ações de contingência do óleo deverão se concentrar no estado de Sergipe. Por determinação do presidente, não só a presença minha como ministro, aqui da Marinha, ICMBio, Ibama e todos nós, mas também a vinda de mais equipes, equipamentos, inclusive, acionais vindo de outros estados para cá. A Petrobras também vai mandar equipamentos e mais equipes de outras regiões para intensificar esse trabalho. É um trabalho que vai dando continuidade àquilo que já foi feito, agora a gente avança, inclusive, nesse plano de contingências, que é muito importante daqui para frente, ter todas essas medidas tomadas o mais rápido possível. O governador de Sergipe apresentou ao ministro a preocupação diante da chegada do óleo na foz do Rio São Francisco, responsável por 60% do abastecimento de água da população sergipana. Nós estamos monitorando e a partir de amanhã, se necessário for, considerando que nós já decretamos estado de emergência, contrataremos uma empresa especializada para que faça a contenção desse material de imediato. Depois da coletiva, o ministro conversou com parlamentares e autoridades ambientais e retornou para Brasília. Agora, a expectativa é pela solução rápida do problema. Aquela aeronave do Ibama tem feito uma varredura em todo o litoral do Nordeste, desde que as manchas começaram a aparecer. Ela possui um radar que permite a identificação de possíveis manchas de óleo, o que será fundamental para determinar a extensão do problema. Toda informação que é levantada tem que ser tratada. Você pode levantar uma informação e falar, é óleo ou não é? Não tem como, porque nós temos sete sensores a bordo. Um sensor indica que tem, o outro não indica. Essa informação é tratada em laboratório. Nós temos agentes públicos e da empresa que tratam essa informação, elabora o relatório e assim temos a posição correta do que é ou não. Durante a visita, o ministro já afirmou que é possível concluir que o óleo se trata de um material velho e denso. E por isso, em praticamente todo o litoral do Nordeste, não é possível encontrar o produto na água, apenas na areia. É uma parte de óleo mais pesada, ela vem por baixo do nível do mar, ela não vem por cima flutuando, ela está tocando o sol, tocando a costa em todo o litoral e depois a própria maré retira de volta essas borras de óleo e que são novamente retiradas para o mar. E aí elas voltam para a costa novamente. Então, é importante haver rapidez agora nessa retirada daquilo que está na areia e ir contendo, portanto, todas essas borras de óleo, exemplo dessa que nós trouxemos, todas essas borras para que elas não retornem. Trata-se de um material que a princípio não vem de nenhuma origem brasileira e, por outro lado, também pela densidade dele, um material mais espesso, essa borra bastante espessa, parece ser algo velho, que estava depositado em algum lugar. Então, essa verificação toda é muito importante. Obrigado.